Porque, note que é uma casa escura, só tem uma luzinha lá acesa Tem uma ilustração, não lembro se eu peguei na internet ou se alguém falou e eu guardei Mas eu nunca esqueci Dizem que tinha uma casa enorme na fazenda Que era a sede da colônia, tinha várias outras casas E no lugar, naquele lugar rural, não tinha eletricidade Então todo mundo usava vela, usava lamparina Fala lamparina aqui, o outro nem sabe o que é, né? Eu sei o que é, já vi muita lamparina Cheirão de querosene, né? Olha, para analisar Aí, o que aconteceu? A companhia de energia elétrica levou energia até esse lugar, até essa fazenda E colocou luz em todos os lugares, em todas as casas Só que passaram, passou um mês E os camaradas da companhia de energia elétrica Pegaram a fatura desse casarão aqui Dessa mansão, que era a sede da fazenda E notou que eles usaram bem pouquinha energia Mas calma aí Não dá para entender A casa toda é cheia de luz Como que ela gastou só isso aqui? Não, vamos lá conversar com ela E foram conversar com a dona da casa E quando chegaram na dona da casa A dona da casa disse assim Falaram, né? Por que que a senhora gastou só esse pouquinho Sendo que a senhora tem luz em tudo que é lugar? A mulher da casa falou assim Olha, eu só uso a energia elétrica Para acender essa luz aqui E para procurar as lamparina e as velas Depois eu apago Ela só acendia a luz Para achar a vela e a lamparina Ela continuava vivendo no escuro Do mesmo jeito de antes Sem iluminação O problema estava na companhia De energia elétrica? Não! Eles tinham distribuído luz para tudo E para todos Para todos os cômodos A casa era para ser iluminada Mas qual que era o problema Dessa mulher? Ela não usava Ela não usava a luz A minha pergunta Para você e para mim é Nós usamos O amor de Deus Deus derramou o amor dele Nos nossos corações Será que nós não temos feito Igual essa mulher Escondido Não usado Que eu e você Possamos entender E reconhecer Que as pessoas serão alcançadas Por Deus Quando nós Amarmos as pessoas Quando o evangelho Chegar ao coração delas Por amor E não por violência Jesus sempre foi manso Jesus sempre foi sábio Ele nunca usou a força De nada Nós muitas vezes Fazemos isso Com o amor que recebemos De Deus Não usamos Tem como Paulo? Aí você vê Deus fazendo umas coisas E você não entende Mas por que Deus deixou acontecer isso Comigo? Para que você ame Quantas vezes Pessoas são levadas Aos hospitais Eu não estou falando De castigo de Deus Aqui Eu estou falando De amor Deus por amor Ele Sabe Faz acontecer Coisas Nas nossas vidas Para que o amor Dele Seja desenvolvido Seja Sabe Esteja nos nossos Relacionamentos Jesus Música Música Obrigado.